Como fazer uma pregação? Seis passos práticos pra te ajudar quando você estiver diante da situação de ter que fazer uma pregação, seja na sua comunidade ou seja num lugar completamente inusitado. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E eu recebi muitos pedidos de, por favor, dá mais dicas e técnicas pra eu poder fazer minhas pregações que eu quero impactar ainda mais pessoas. E você pediu e aqui estou eu. Então se você gosta de temas pra você pregar, pra você falar em público, pra você transformar a vida das pessoas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se por acaso for a sua primeira vez no canal, inscreva-se, clica no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube te avisa. Mas vamos lá. Seis passos práticos pra você montar uma pregação. Primeiro deles, e óbvio, é você estar em oração. Se você não tiver em comunhão com Deus, não adianta você querer fazer uma pregação. Você pode dar uma palestra, você pode fazer um treinamento. Apesar que eu parto do pressuposto que tudo que você for fazer na sua vida, você precisa sim estar em comunhão com algo maior. Mas passo número um é básico aí, você tem que estar em oração. Segundo passo é você saber qual é o resultado que você quer alcançar com essa pregação. Qual é a mensagem central. Então vamos imaginar que a mensagem central, que o resultado que você quer, é que as pessoas sintam-se fortemente amadas por Deus. Esse é o resultado que você quer. Depois que você já está em oração, já sabe qual é o resultado que você quer, você vai pro passo número três. No passo número três é muito importante você saber quem é o público, pra quem você vai pregar. Porque se você for falar do amor de Deus pra adolescente, é uma estratégia, é uma roupa que você vai usar, é exemplos diferentes, aliás, são exemplos diferentes que você vai utilizar, do que, sei lá, se você for falar pra casais, pra pessoas que estão, sei lá, presas. Eu não sei, mas você tem que saber qual é o público, porque o público vai definir o passo número quatro, que é a estratégia que você vai utilizar pra montar, pra arquitetar, literalmente, pra construir a sua pregação. Como assim, de estratégia pra construir? Sim, a sua pregação, ela é construída entre introdução, assunto central e conclusão. Logo na introdução, você precisa deixar claro pras pessoas qual tema que você vai falar. E ao falar desse tema, você pode contar uma história, você pode ler a palavra de Deus, você pode entrar com uma música, você vai escolher a estratégia. Depois que você fez a introdução, onde você despertou nas pessoas o interesse em estarem ali prestando atenção em você, você vai pro assunto central. No assunto central, é onde você vai discorrer sobre o tema. Você vai falar do amor de Deus, que é o exemplo que eu tô falando. O que você vai falar? Você vai contar o seu testemunho? Você vai pedir pra alguém vir testemunhar? Você vai passar a cena de um filme? Você vai ler três versículos da Bíblia? É no assunto central que você vai demandar mais energia pra convencer as pessoas dentro da sua argumentação. Ô Gi, quem convence é o Espírito Santo. Tudo bem, mas você é o instrumento. Eu sei que você é uma pessoa inteligente e esclarecida, você vai entender o que eu tô dizendo aqui. Então é no assunto central que você vai usar de toda a argumentação pra convencer o público que tá ali diante de você. E aí você vai pro último passo, que é a conclusão. Dentro da conclusão, eu já falei isso em episódios passados, inclusive eu vou deixar aqui no final do vídeo, sugestão de outros episódios pra você assistir. Mas enfim, é na conclusão que você vai abrir o espaço pra o que virá a seguir. Vamos supor que o que vem a seguir da sua pregação sobre o amor de Deus é a pregação sobre o pecado. Ou é um momento de oração de perdão? Ou é um momento de oração pra conectar-se com Deus? Eu não sei. Mas você precisa terminar, fazer a conclusão da sua palestra dando espaço pra o que vem a seguir. Tem algumas pessoas que terminam a sua pregação, bum, pronto, vaza do lugar. Não! É toda uma continuidade. Seja um encontro de espiritualidade, ou seja um grupo de oração, de reflexão, a pregação, ela faz parte de um todo. E você precisa estar super atento a isso. Agora, é muito importante você pegar essas dicas todas e colocar em prática. Desde a oração, conhecer o público, a forma que você orquestra a sua pregação. E aí, o passo número... Eu perdi a conta dos passos. Quarto passo pra você ministrar uma pregação, então, é você pegar as três primeiras e colocar em prática. Ao colocar em prática, você fala e ao mesmo tempo você observa a reação das pessoas. Porque daí você vai entender se o jeito que você andou pelo ambiente, se a forma que você fez gestos, se a forma que você falou entonando a sua voz, se teve um resultado positivo ou não. Aí, o passo número cinco é você, depois de ter entrado em ação, analisar o que eu fiz que deu certo. Eu vou manter? O que eu fiz que não deu certo? O que eu vou jogar fora? E o que eu preciso acrescentar pra que a minha pregação seja ainda melhor? E aí, você entra no último passo, que é o passo da melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem e sempre. Porque nós, filhos de Deus, estamos sim num processo de melhoria contínua, sim num processo de conversão diária. Faz sentido o que eu disse? Deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag faz sentido. E a sua interação, o seu comentário, a sua pergunta, é o que gera novo conteúdo pro canal. Então, deixa aqui todas as suas perguntas. E mais, se contribuiu, coloca mesmo aqui, Gi, contribuiu, Gi, fiquei com tal dúvida, que eu volto pra interagir com você. E aqui, ó, estão outras sugestões de vídeos pra você continuar se desenvolvendo, continuar nesse processo de melhoria contínua. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, eu convido você a compartilhar. E os vídeos que você não tá vendo aqui do lado, eles estão aqui na descrição ou logo no primeiro comentário. Tá bom? Beijos, fique com Deus, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!